Minha vida Palhaço das perdidas ilusões Cheio dos guisos falsos da alegria Plantei cantando a minha fantasia Entre as palmas de brilho dos corações Meu barracão no morro do sal Tinha um cantar alegre de um viveiro Poste a sonoridade que acabou E hoje quando do sol a claridade Forra meu barracão sinto saudade Da mulher com barrola que voou Nossas roupas comuns Dependuradas Na cor da qual bandeiras agitadas Pareciam estranho o festival É esta dos nossos trapos coloridos A mostrar que nos morros mal vestidos É sempre feriado nacional A porta do barracão era sem trinco E a lua furando o nosso zinco A sal e picava de estrelas O nosso chão Tu pisavas nos astros Distraída Sem saber que aventura desta vida É a cabrocha Do exigência Bom par Dilma Escudido O sangue Desenvolvido Na cor Dona Adorosa